Oi galerinha do Toysberg, olha só mais um ovo de Páscoa e agora o ovo do carrossel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e fique ligadinho aqui com a gente nos ovos de Páscoa. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem o link dos ovos que nós já colocamos e também tem a playlist com os ovos de Páscoa de 2016. Esse ovo do carrossel é da Village e é um ovo de chocolate ao leite de 170 gramas e ele vem com uma maleta do carrossel. Olha só, a embalagem dele nessa parte de baixo aqui, ela é transparente, então a gente já consegue visualizar como que é a maleta. E ela tem diversos corações coloridos, é uma embalagem bem chamativa, olha que legal a maleta, ela é toda desenhada também, a gente consegue ver. E aqui na parte de cima da embalagem, diversas fotos das personagens do carrossel. Olha só que legal. Então agora nós vamos abrir esse ovo e vamos ver como que é essa linda maleta. Olha só que linda essa maleta do carrossel. Aqui na frente a foto das personagens, muito legal. Aqui ela tem uma alcinha e a lateral. E a parte de trás, ela é toda desenhada, tem flores, corações, tem o desenho aqui que também é de uma personagem. É muito, muito 10. Vamos então abrir e ver o ovo. O ovo vem dentro dela, ovo de chocolate ao leite de 170 gramas. Olha só que legal, ela tem um fechinho bem facinho aqui, olha. Aqui está o ovo. E olha só, aqui a maleta, ela é de lata. Ela é bem espaçosa, ela tem um espaço bem legal, ela é bem grandinho. Esse foi o ovo do carrossel. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, clicar em gostei e se inscrever em nosso canal. Beijos e até mais! Beijos e até mais!